Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, desta vez eu vou mostrar para vocês o trabalho que eu fiz nesta chapa aqui, então o que aconteceu, a chapa estava podre, como vocês estão vendo aí, essa parte aqui podreceu tudo, eles usam uma chapa, acho que é 18, aí eu coloquei ali uma chapa 24, ela é mais grossa, aguenta mais, aí vocês estão vendo amassadinha aqui, aí eu tive que dobrar ela na raça, mas ficou bom, não ficou ruim não, essa aqui também coloquei no meio, essa aqui, essa parte aqui eu tive que cortar também, essa parte aqui também, da parte dos ejetores, dos ramais, tive que correr porque o cliente pediu com urgência, porque está sem chapa lá, hoje à noite, amanhã cedo, aí eu vou ver se eu consigo entregar hoje à noite para ele, deixar lá, colocar lá funcionando, está vendo, aqui a parte do, vamos ver se consigo, se dá certo lá o, se dá certo lá o agaveta aqui, não trouxe, mas qualquer coisa eu dou uma ajeitadinha lá também, na hora, essa parte aqui também tem que ficar do tamanho disso aqui, porque senão não entra lá, nessa parte aqui, aqui ó, aí eu medi, parece que está dando certinho, se der algum problema aqui, eu dou uma abaixada nela aqui, tanto aqui como aqui também, eu dou uma abaixada nela lá mesmo, dou uma ajeitada para ela poder entrar, encaixar na gaveta, porque isso aqui corre na gaveta, né, isso aqui corre na gaveta, então assim, como ela estava, né, como ela estava, e como ela está agora, toda montadinha, bonitinha, com chapa nova, mais grossa, a chapa, uma chapa melhor, né, que aí dura mais também, eu sempre faço assim, porque, ó, por causa do cliente, né, aí a durabilidade é maior, aí depois, se ele quiser trocar os queimadores, quiser trocar os ramais também, como não foi combinado, então não era para trocar, só fazer a troca da chapa, aí, se ele quiser combinar a troca de queimador, troca de ramal, aí a gente está trocando, colocando tudo novo também, carece um pouco mais, lógico, né, mas fica uma coisa mais durável, vamos dizer, aí agora é só colocar lá para ver se deu tudo certo, certo, aparentemente, está dando tudo certo, né, que a medida é a mesma dessa chapa aqui, entendeu, então é só chegar lá no cliente para colocar, se der eu faço um vídeo para vocês, mas acho que não vai dar certo não para fazer vídeo não, fica bom também aqui no meio, que é onde a parede da, parede da, da caixinha que vai aqui, né, tem uma caixinha que vai aqui, vamos ver, lá a gente vê alguns ajustes, né, bom pessoal, então é isso aí, mais um serviço da Fogões Maringá, mais um cliente atendido, obrigado a todos vocês que estão sempre acompanhando o canal, sempre deixando sugestões, várias pessoas, muitas pessoas ligando para, né, não é que eu estou pedindo não, mas se puder, eu estou sempre ajudando pessoas, né, dúvidas, problemas de fogão, se vocês que estão sempre acompanhando, se vocês puder ajudar no Pix aí, um valor aí, vai ser bem-vindo, viu pessoal, eu faço, ajudo o pessoal, tiro dúvidas de bom coração, né, sem cobrar nada, tá, mas se você sentir e quiser contribuir com o Pix, tá, uma quantia aí que você vê pelo valor do que eu resolvi o problema para você, eu tenho resolvido o problema de Minas, de lá de Rondônia, lá de várias partes do Brasil, lá do Rio Grande do Sul, né, dúvidas, né, então se você sentir de contribuir com o Pix, é fogõesmaringá.gmail.com, tá, esse é o Pix, meu Pix, tá bom, tá, e fica à vontade aí, e Deus com certeza vai abençoar muito vocês, tá bom, tá aí então, mais um serviço da Fogões Maringá, mais um cliente atendido, Fogões Maringá, assistência técnica de Fogões Maringá e região, um abraço a todos vocês, e até o próximo vídeo, até a próxima manutenção da Fogões Maringá, um abraço, fui! Fogões Maringá, um abraço a todos vocês, e até o próximo vídeo, até o próximo vídeo,